Corregedoria de Justiça do Amazonas revisa mais de 760 mil processos judiciais na semana da correição. A Assembleia Legislativa realiza sessão especial em homenagem ao Dia do Economista. E ainda nesta edição, ciclo reprodutivo de uma espécie de quelônio intriga cientistas do IMPA. Os detalhes agora no Jornal da Cultura. Olá, boa noite pra você. A Marinha do Brasil, por meio do comando do 9º Distrito Naval, vai realizar a partir desta quarta-feira a Operação Verão para intensificar a fiscalização das embarcações de esporte e recreio. Em entrevista coletiva, o capitão dos portos anunciou a Operação Verão, que tem o objetivo de minimizar os acidentes aquáticos. 200 militares e cerca de 50 embarcações fazem parte da ação em quatro estados. Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima. Durante as inspeções, vão ser realizados testes com bafômetro e verificadas as condições de segurança do barco. Já não temos mais espaço para ficar fazendo campanhas de conscientização. Nós já fizemos muitas campanhas de conscientização de informação às pessoas. Agora, este ano, nós vamos ser mais duros, mais exigentes na fiscalização. Outro assunto debatido foram as novas regras para habilitação de amadores, em vigor desde o último dia 2 de julho. Segundo o capitão, quem já possui a carteira RAIS Amador e deseja retirar a carteira para a moto aquática, deve ter, no mínimo, quatro horas de aulas práticas. Quem tem a carteira ainda do modelo antigo, ainda não renovou, hoje ainda pode utilizar, pode pilotar a lancha e a moto aquática. Mas a partir da renovação, não. Quem é a RAIS e quiser ficar só como a RAIS, não vai poder pilotar a moto aquática. Para pilotar as duas coisas, ele vai ter que fazer também as quatro horas de aula da moto aquática para poder constar na carteira dele, que também é habilitado em motonauta, além do RAIS Amador. A Operação Verão inicia na próxima quarta-feira e se estende até março de 2013. A Assembleia Legislativa do Amazonas realizou, na manhã de hoje, uma sessão especial em homenagem ao Dia do Economista. A autor da propositura, o também economista deputado José Ricardo Endlin, do PT, destacou a importância do economista para a sociedade. Você vê crise econômica, a questão dos salários, da renda, dos investimentos públicos, tudo isso afeta a vida do cidadão. E é muito importante o trabalho de um profissional de economia que ajuda nessa orientação, no entendimento do significado disso na sua vida. Durante a solenidade, uma boa notícia para os economistas da região norte. No próximo ano, Manaus vai sediar o mais importante evento da área no país. Vai ser feito em setembro de 2013 aqui em Manaus. A gente conseguiu isso e devemos estar trazendo personalidades econômicas internacionais e nacionais para nos prestigiar nesse evento. Para o presidente do Conselho Regional de Economia, o reconhecimento do profissional que lida com números e análises nunca esteve tão em alta, por causa das mudanças econômicas no mundo inteiro. No momento, nós passamos por uma crise europeia, o que afeta os mercados brasileiros. E neste caso, neste ponto, nós economistas entramos para encontrar mecanismos para manter o equilíbrio, buscando novos mercados ou então criando novos nichos, que é um setor da economia recente, que é chamada economia criativa, que deve ser o próximo segmento dessa década. Ainda nesta edição, o mistério que envolve a reprodução de uma espécie de quelônio da Amazônia. E já no próximo bloco, Jornada Científica apresenta resultado de estudos sobre o câncer. A gente volta já. Mais de 760 mil processos judiciários que ainda estão em andamento em todo o Amazonas vão passar pela revisão da Corregedoria de Justiça na Semana das Correições Ordinárias Anuais, que teve início hoje. O lançamento da Semana das Correições Ordinárias Anuais ocorreu no Fórum Ministro Enoque Reis e foi comandado pelo Corregedor-Geral de Justiça do Amazonas, desembargador Iedo Simões. A fiscalização de todos os processos em andamento vai até sexta-feira, reduzindo o atendimento normal ao público, que vai ser feito apenas entre 8 da manhã e meio-dia. Durante toda a semana, esse trabalho vai ser desenvolvido em todo o Estado. Essa correção se desenvolve na própria vara, com o juiz titular e os seus auxiliares. Em todo o Estado serão revisados mais de 760 mil processos. Somente na capital serão 664 mil. No interior, 95 mil. Cada juiz será responsável pelo andamento das demandas em seu respectivo setor e vara. Na quarta vara de família de Manaus, por exemplo, a expectativa do juiz responsável é de que até o final do ano, 200 processos pendentes neste setor encontrem resolução. Boa parte desse adiantamento se dará na semana de correição. Não queremos mais que as pessoas envelheçam esperando pelo julgamento dos seus processos. Mesmo com pilhas de processos amontoados nas varas do fórum, para a Corregedoria de Justiça do Amazonas, o principal motivo da lentidão no Poder Judiciário do Estado é a falta de interesse das partes. Nós convocamos as partes a comparecerem. Se as partes não comparecerem, esses processos, na sua maioria, são arquivados. Há muitos casos que as partes não têm mais interesse, eles entram na justiça, mas não voltam mais a tocar o processo. E o processo não pode ficar paralisado nas prateleiras. Jornada Científica apresenta o resultado de pesquisas sobre o câncer. A intenção é ampliar o conhecimento e, com isso, investir numa possível cura ou melhoria do tratamento dos diversos tipos da doença. 34 projetos foram apresentados este ano na jornada do Programa de Apoio à Iniciação Científica da Fundação de Centro de Oncologia do Amazonas. Foram 11 a mais do que no ano passado. E, segundo os organizadores, isso não só demonstra o aumento do interesse de estudantes e cientistas pelas pesquisas, mas também interfere na melhoria do tratamento oferecido pelo SECOM. A pesquisa vem trazer, acrescentar melhorias, qualidade, conhecimento nesse tratar. Então, a pesquisa acrescenta conhecimento para que a nossa assistência seja melhorada. E esse é um ganho que a pesquisa já trouxe. As pesquisas desenvolvidas dentro da Fundação SECOM já trouxeram para dentro da instituição. O estudante Samuel Nuno participou apresentando os fatores de risco do câncer de pênis, que, segundo ele, ocorre com frequência nas áreas carentes da região. Ele ocorre devido a fatores de risco que são completamente preveníveis. Logo, identificá-los favorece a implementação de políticas públicas que possam ser adotadas no futuro para impedir que as populações venham a adoecer dessa doença. Se você confere no próximo bloco, Estado disponibiliza mais de 350 milhões de reais para pescadores e aquicultores prejudicados com a cheia deste ano. A gente volta em um instante. Pescadores e aquicultores vão ter uma linha de crédito específica devido aos prejuízos com a enchente. A decisão foi anunciada na reunião do Conselho Estadual de Pesca e Aquicultura, que também discutiu a revisão da lista dos peixes inclusos no defeso. A expectativa da Secretaria de Estado da Produção Rural é alcançar cerca de 6 mil pessoas, um incentivo para quem quer recuperar os prejuízos com a perda da safra. Esses valores que estão sendo liberados por conta da grande enchente deste ano, será suficiente para esses pescadores? Com certeza o objetivo é ser suficiente, ao mesmo tempo, para atender suas necessidades e as peculiaridades de cada setor, seja os agricultores familiares, com referência aos viveiros, tanque-rede, os pescadores desde as artes de pesca até o sistema de captura. E o IDAM, através da assistência técnica, vai basicamente dizer quais são os critérios e os procedimentos que foram utilizados para a seleção da clientela que foi atendida, e o IDAM, basicamente, como é que está a situação atual em termos de recebimento do valor que foi emprestado. Outra novidade sugerida na reunião é a revisão dos pescados que estão enquadrados no defeso. Segundo este engenheiro agrônomo, espécies como pacu e sardinha devem deixar a lista. Por outro lado, ele sugere que o surubim e o jaraqui sejam protegidos pelo defeso. Essa troca, essa dinâmica, ela é necessária para que se mantenha os estoques dessas espécies mais ou menos equilibrados. Os cientistas do INPA estão intrigados com uma espécie de quelônio chamado cagado vermelho. Em 20 anos de pesquisa, eles ainda não descobriram onde são colocados os ovos desse animal. Um mistério que precisa ser desvendado para evitar problemas na reprodução e sobrevivência da espécie. Há 20 anos, o projeto Tartarugas da Amazônia, realizado pelo INPA com apoio da Petrobras, estuda os quelônios da região amazônica, que não são poucos. Mas existe uma espécie que vive nos arredores de Manaus e está deixando os pesquisadores intrigados. O cagado vermelho é encontrado apenas em água doce e possui coloração avermelhada na cabeça e nas patas. O projeto catalogou 40 indivíduos vivendo na Reserva Adolfo Duque, localizada na zona norte da capital. Mas até agora, o ciclo reprodutivo destes animais não foi totalmente desvendado. A gente ainda não descobriu onde que essas tartarugas desovam. Ainda falta descobrir exatamente e entender e caracterizar o sítio onde elas colocam os ovos. Todo trabalho exige paciência para colocar as armadilhas e catalogar os animais. Após o contato com os pesquisadores, os cagados passam a ter os movimentos monitorados por ondas de rádio. Nós monitoramos essa espécie há muitos anos, desde 1989. Meu orientador Richard Bolt monitora essa população. E nos últimos cinco anos eu trabalho lá anualmente, principalmente no período de reprodução. Porque tem algumas informações que falta a gente ainda conhecer da espécie para fechar, conhecer a história natural dessa espécie. Os cagados possuem apenas dois inimigos naturais. O maior predador dela continua, é o homem, sim, para essa espécie também. Além do jacaré, ela tem esse predador, mas o homem que está fragmentando o ambiente dela. E o Jornal da Cultura fica por aqui. Para você, uma boa noite. A gente se vê amanhã. E o Jornal da Cultura fica por aqui.